Fala galera aí, beleza? Pessoal, muita gente me pergunta o que aconteceu com a mini CNC aqui do canal e é o seguinte pessoal, depois que eu comprei ela por meados lá de janeiro, fiz apenas um projetinho com ela e depois ela ficou parada aqui, minha intenção era usar muito mais, mas eu fiz uma atualização de firmware dela né pra quem conhece CNC aí eu saí do RGBL de 0.9 para 1.1 e eu perdi os parâmetros dela galera agora tá um pouquinho difícil de conseguir, eu tô entrando em contato com algum pessoal aí lá da gringa que tem ela e tem uma galera que tá me ajudando, eu tô pegando os parâmetros dela pra quem não sabe os parâmetros são a sequência de operação delas, é de 0, de cifrão 0.1 até 132 inclusive se você for inscrito e tiver essa CNC aí, me passa os parâmetros dela porque aí eu vou conseguir pôr ela fina pra gente trazer mais vídeo pro canal e eu tô meio focado em usar ela e tudo e galera, olha pra você ver como é que tá eu não gosto de coisa assim, é só pôr a sacola, pôr um pano por cima pra proteger eu vou mostrar pra vocês, eu tô querendo, enquanto eu não uso ela, fazer uma cabine pra ela vocês sabem aquelas cabines de proteção basculante? meio como se fosse um porta-mala de um carro você leva e fica aberta enquanto você mexe e na hora que ela vai operar você fecha eu tô querendo fazer isso porque além da gente meio que preservar a CNC, né ela vai ficar mais bonita, porque só assim, só protegendo assim protege mas acaba que também pega poeira, porque tem as frestas e tudo e também não fica legal, então eu vou mostrar pra vocês como que tá, pega poeira porque aqui na bancada a gente sempre tá fazendo os projetos e acaba que sobe a poeira eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá lá, vamos bora lá tá assim, ó, fiz até essa prateleira e tudo pra colocar ela pra gente começar a operar vocês podem ver, ó, que a poeira aqui é mato, né, ó tá com muita poeira, então minha intenção é o seguinte, fazer a cabine pra ela não pegar esse tanto de poeira e tudo deixar ela mais isolada e também a intenção da cabine é pra ter um isolamento acústico eu tô, comecei a fazer um kit upgrade pra ela aqui, ó pra gente colocar um sistema de refrigeração na plaquinha, né inclusive eu utilizo uma fanzinha de, se eu não me engano, é 8 ou 6 centímetros e tal e galera, nos próximos episódios eu vou fazer essa cabine não sei se vai ser em uma parte ou duas partes mas minha intenção é proteger ela, tudo, vou dar um grau nela, vou limpar pra gente conseguir utilizar ela da melhor forma possível então tá aí, né, pra quem tava me perguntando o que aconteceu com a CNC eu não vendi, não estragou nem nada, ela tá paradinha aqui eu fiz um projeto apenas, que foi aquele lá do início depois eu até treinei a operação e tudo mas agora eu pretendo voltar a mexer com ela e se você tem esse modelo, galera, esse aqui é o 3018 Pro se alguém aí for inscrito ou conhece quem tem e puder entrar em contato aí pra me passar os parâmetros dela ela tá rodando o software RGBL 1.1, né nem sei se é software, eu acho que é, mas pra quem mexe mais com o CNC sabe aí então é isso aí, agora eu vou fazer a cabine dela pro próximo episódio, né e vamos ver o que a gente depois consegue tirar de proveito dessa CNC então valeu, fiquem com Deus eu vou deixar o link aqui também porque muita gente me perguntou onde que eu comprei comprei lá no Aliexpress, um vendedor que envia tudo direitinho hoje eu já não sei mais o preço, né que variou muito de janeiro até agora então é isso aí, galera fiquem com Deus, até mais e fui!